Caras e caros agudenses, dirijo-me a todos vós para vos desejar um feliz Natal, nesta que é uma das épocas mais marcantes e bonitas do ano, que é tão especial nas nossas vidas, que nos lembra a família, o espírito de união e de partilha, e nos evoca a esperança no futuro. O Natal é, acima de tudo, uma festa de família, que queremos viver com paz, com saúde e, sobretudo, com muita alegria. É na família e nesta alegria de estarmos juntos que ganhamos força para enfrentar os desafios à nossa frente. E porque estamos a terminar o ano, esta é também uma ótima oportunidade para se fazer alguma reflexão sobre o que já fizemos e sobre o que queremos concretizar no próximo ano, as metas que queremos alcançar. Neste ano, que agora termina, estivemos como tem sido o nosso compromisso a resolver, a fazer e a construir. Gostamos de construir, sempre mais e melhor, e dar o nosso melhor contributo para o crescimento do nosso concelho e para proporcionar as melhores condições de vida aos agdenses. É neste crescimento e dinâmica constante de quem é inquieto e está sempre à procura de novas oportunidades que se alcança o sucesso. Temos a certeza de que juntos somos capazes de ir mais longe e continuar a fazer de Agda um concelho cada vez mais rico, dinâmico e pleno de oportunidades. Este ano, demos passos determinados e estamos a trabalhar para concretizar um dos sonhos mais antigos da população agdense, a construção de uma nova ligação biária entre Agda e Abeiro, com ligações aos autostradas. O projeto de execução está a ser feito e estamos a trabalhar com a equipa projetista para definir o itinerário e todas as características técnicas para que possamos lançar rapidamente o concurso da obra. Temos muitas obras realizadas e em curso, em todas as freguesias do concelho, seja na rede biária, em equipamentos ou infraestruturas que evidenciam um território em franco desenvolvimento, o mercado municipal, o centro de saúde, o hospital de Agda, a unidade de saúde do Travassou, que está praticamente concluída, depois de já termos concluído ainda este ano, a unidade de saúde da Guada de Cima, a zona envolvente à estação da CP, bem no centro da cidade, a ampliação do nosso parque empresarial do Casarão e a transformação deste numa área empresarial de nova geração, numa intervenção de mais de 20 milhões de euros. Tudo isto são obras que estamos a fazer e investimentos que enriquecem o nosso território e que municiam todos os munícipes e todos quantos nos visitam. Agda continua a ser referenciado como um município modelo em muitas áreas e as boas práticas que desenvolvemos, seja no ambiente, na sustentabilidade ou na governança, são exemplo para muitos conselhos que em nós se inspiram. Este ano, depois de sermos município do ano, voltamos a ser destacados como um dos melhores destinos sustentáveis do mundo e fomos novamente distinguidos com a bandeira Eco 21. Somos detentores dos prémios Livcom, que reconhece internacionalmente, Agda como um dos melhores sítios do mundo para viver e fomos distinguidos muito recentemente como um dos cinco melhores do país nos prémios nacionais de turismo, na categoria de turismo autêntico. Fruto de uma boa execução orçamental, cuidada e responsável, continuamos a ter os impostos mais baixos do país. Esta é uma política que tem sido seguida ao longo dos últimos anos, em que Agda se tem destacado a nível regional e até nacional, como um dos municípios que maior apoio direto e indireto presta às famílias e às empresas, através da máxima redução possível de impostos e da não aplicação de muitas taxas municipais. Em tempo de Natal, nesta que é uma das épocas mais aguardadas e bonitas do ano, continuamos a mostrar uma das marcas icónicas de Agda, o maior Pai Natal do mundo e o mais pequeno do mundo, e nas eliminações que não só embelezam a nossa cidade, como nos elevam o ânimo e são sinal de esperança. As nossas ruas, praças e jardins, repletas de pessoas que nos visitam, com o Parque da Alta Vila como uma das grandes novidades deste ano, estão lindissimamente decoradas e iluminadas. Esta é uma aposta no dinamismo social, turístico e económico do nosso Conselho. Que o espírito de Natal, com a união e a vontade de partilhar, a generosidade e o cuidado com o próximo nos incentive, a estar abertos a novos caminhos e a construir um futuro sempre próspero. É assim, com esperança e certeza de que o melhor ainda está para vir, que desejo a todos um feliz Natal e um ano novo de 2023 muito próspero.